Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Plano de Emergência apresentado pelo Governo é um documento que se resume a um conjunto de intenções. O Governo apresenta intenções, apresenta preocupações, mas deixa de fora uma parte absolutamente fundamental, deixa de fora a definição de como é que vai concretizar as ações que constam num plano, enfim, se calhar querem apelar à imaginação de quem o lê. Mas um dos eixos estratégicos apresentados no Plano de Emergência, já aqui foi referido, é a área da saúde mental, uma área que, recordo, o PSD absolou completamente durante o seu último período de governação. Ora, o Partido Socialista não só considera prioritárias as questões relacionadas com a saúde mental, como também promoveu durante a sua governação uma profunda reforma nesta área. A nova lei da saúde mental, em vigor desde agosto do ano passado, veio dar autonomia, dignidade, além da oportunidade de recuperação a quem precisa. Aliás, fruto desta reforma concretizada pelo Governo do PS, é possível ver resultados concretos, como a criação de serviços de internamento em hospitais gerais, eliminando os internamentos em hospitais psiquiátricos, como é o exemplo do Centro Hospitalar do Médio Ave, em Santo Tirso, ou a criação de centros de responsabilidade integrada dedicados à saúde mental, em 15 L e AESES, ou a criação de equipas comunitárias de saúde mental para adultos e para crianças e jovens, aliás, foram criadas 20 equipas em 2022 e, agora com recurso ao PRR, estão previstas a criação de mais equipas, num total de 40 até 2025. Esperemos que o Governo, enfim, não recule na implementação desta medida, mas podemos falar também no Programa de Apoio à Saúde Mental no Ensino Superior, que em 2023 tinha uma verba para o seu arranque de 12 milhões de euros e que, aliás, o Sr. Primeiro Ministro, no debate que tivemos aqui esta semana, disse que o Governo tem uma grande preocupação com a saúde mental da população estudante e, portanto, esperemos que esta também seja uma medida que o Governo pretenda continuar. E o que se constata, portanto, é que o plano de emergência é apresentado pelo Governo, mas não é do que a continuação de políticas já identificadas e postas em práticas pelo Partido Socialista. Na verdade, a única novidade criada pelo atual Governo é a criação de um programa de saúde mental dirigido às forças de segurança. Mas, mais uma vez, não diz de que forma se propõe a criar as forças. O microfone seria cortado agora. Sra. Presidente, perguntando, afinal, Sra. Ministra, até quando vamos ter que esperar para ver o Governo tomar uma iniciativa verdadeiramente sua, num área tão importante como é a saúde mental? Obrigada. Obrigada. Obrigada.